Olá, sejam bem-vindos à nossa casa de Orlando. A gente está hospedado no condomínio Estava, né? Porque quando vocês verem esse vídeo, nós já vamos estar no Brasil, provavelmente. Nossa casa fica no condomínio Estarelec, e a gente alocou no hotéis.com, quer dizer, no hotéis.com, né? No hotéis.com. Ah, é, no hotéis.com. Mas no hotéis também migra com o hotéis.com, então é hotéis.com. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui. É, foi pela Intele, é um grupo de aluguel de carro que tem aqui em Orlando. Eles são de casas. Ah? Aluguel de casa. Aluguel de carro, falei? Tá nada, vocês entenderam, né? Estou falando da casa, não estou falando do carro, não ato. É que eu estou olhando para o carro, mas eu acho que eu estou falando do carro. E eu vou falar dos ingressos também. Os ingressos a gente pegou pela CVC, Naturiza, vou deixar os contatos aqui para elas também. Quem quiser, a gente pegou os ingressos da Universal e da Digny pela CVC. E o carro a gente pegou pela Hertz, né? Que eu acho que a gente já tinha falado. E o meu irmão pegou pela Sixty, que é a Suburban, que é a que estamos usando até então. Então, chega de volta, vai e vamos conhecer a casa. Olá, meu irmão. Bem-vindos. Começando aqui, aqui na área de baixo, temos dois quartos, um com uma cama, duas cama de solteiro, um com uma cama de casal. Temos um banheiro, então aqui tem um quarto. Esses dois quartos não foram utilizados para dormir, salvo para bagunça. Dá um oi, Kata. Dá um oi aí. Envolgado. Aqui temos outros quartos de alunos também, que esse é o quarto casal. Vamos entrar aqui. Temos o Pietro, que não sou mais conforto, mas não é um sorvete. Tchau, tchau. Ficou envergonhado. Aqui temos uma cama, né? Ué, tem que terminar de comer outras vezes. Tão terminando. Temos uma cama, uma cômoda, dois criados mudos. Uma mala. E aqui temos o closet, que é bem grande, acho que é o maior. E é o armário. Saímos no quarto, temos um banheiro. São duas pias, né? Normais americanos. Tem dois espelhos, não sei por que eles têm esse espelho aqui também, né? Mas o nosso também tem esse espelho aí. Tá aqui, vai ser parado. Da hora que quiser ir ao banheiro, pode fechar a porta. E aqui tem o vaso e o box. Aí aqui, nesse lado aqui, temos a londria. Aqui tem a máquina de lavagem, né? Pra ficar. Então aqui vem a sala de jantar, a sala de cozinha e a sala de estar tudo junto e misturado. Deixa eu mostrar aqui primeiro. Aqui é onde guardam as coisas de passar, ferro, aí vassouras e coisas pra juntar. Aspirador de folha também. Aqui temos a nossa mesa. Essa parte aqui foi a única coisa que a gente não passou da casa. Porque quando a pessoa tá sentada na mesa, a outra não consegue passar aqui por causa que tem essas banquetas aí. Aí fica difícil. Aqui eles deixam algumas toalhas. Tem as toalhas pra piscina, em casos da piscina. E aqui as toalhas que eu uso aqui na casa. Aqui é a área da cozinha. Temos bancada. Temos geladeira. Tem coisa. Tem a máquina de lavar. Aqui tem uma coisada, mas tem todos os utensílios que precisam. Copo, caneca, copo, tipos de vinho. Aqui tem os bolos, tem prato pequeno, prato grande, caneca. Tem aqui os garfos, sacos de creris. E tem vários outros tecidos aqui. Tudo que precisa tem uma casa. Tem fogão, tem micrômodas. Aí tem um coletinho de geladeira. É só que tem esse banquinho. Aqui tem mais uma meia bancada. Olha fora a piscina, que já vamos pra lá. Vamos terminar aqui na sala primeira. Estamos na sala. Super aconchegante. Fala bastante, gente. Uma família grande, como é a nossa. O que que é isso? Esse sofá aqui. Aí tem uma mesa. Tem uma coisinha. Tem a TV ali. E passa a bunda. Só nessa TV principal, na TV dos parques da casa. E aqui o ali na mesa é o nome. Colocamos lá. Opa. Tá tudo fechado. A parte da piscina. Aqui na casa tem churrasqueira. Mas você tem que pagar uns 70 dólares pra você fazer... Usar ela. Não sei se é 70 dólares no diário. Eu não lembro como é que é o esquema, mas tem que pagar. E pra aquecer a água também precisa pagar, então. Né? Nessa época, como é calor, não precisa. Daí tem essa redezinha. Pra fazer crianças não atravessarem a piscina aqui. Sem adultos. E essa é a nossa piscina. A gente aproveitou um dia só. Que é muito corrido o tempo. Quem vier com casa, com piscina, fica aqui pelo menos uns 20 dias pra poder aproveitar a piscina. Porque senão não calma. Bom, agora nós vamos ver as escadas. Lá em cima tem mais três quartos, né? Também tem quatro. Mais três quartos. Um é o meu, de Duarte. Outro é pra minha mãe, Pietro Caetano. E outro é pra Mônia Arte. Tá bom? Vamos lá. Aqui temos o meu quarto de Duarte. Que seriam muito lindas, não reparem bagunça. Tem um criado montado no lugar. Que era pra ser ali, provavelmente não deu. Deixa eu ver que eu já vai cá. Né? Então, a nossa caminha não é das mais confortáveis, mas... Dá pra dormir. Dá pra dormir, é. E ela faz bastante barulho. Bastante barulho. Outro criado minuto. Dá uma acomoda também, uma televisão. O nosso banheiro com banheira. Nossa banheirinha tem duas pias, como sempre. Nosso banheiro é o maior que tem aqui na casa, né? Não foi o meu proposital, mas o banheiro ali do vaso também é separado. O banheiro aqui. Tem uma porta ali, não precisamos mostrar, mas é isso aí. Esse é o nosso banheiro. Agora vamos para o próximo quarto. Aqui tem uma cama com o outro quarto, que é o que tem duas camas de solteiro. E aqui embaixo tem uma beliche. que é a minha cama. É, porque é a cama do que? Ai, não consigo abrir. Aí, ó. É bem confortável. Aí, tá? Tem um sim. E esse aqui também. Eu mostro... Ah, nossa, eu não mostrei closet. Não vi, nossa, eu não vou fazer colozinho. Ó, no quarto. Eu não sei faltado. De closet, né? Eu achei isso. E esse é o outro quarto que tem aqui. E aqui tem mais um banheiro, que é um banheiro tipo banho não baixa, só que não... E aqui também essa porta é misteriosa. Que não fecha, não divide o vaso do box, é a mesma coisa. E ali temos mais um barco casal, que é praticamente igual a cada um dos outros. E aqui tem a porta no dono da casa, que deixa as coisas guardadas de pontinha. Olha aqui. É misteriosa. E é isso. Essa é a casa que nós ficamos aqui. Nós ficamos durante 15 dias aqui nessa casa. Muito boa. Recomendamos muito pra quem vem de família grande ou pra quem vem de família pequena, porque também tem casas menores. Ficar em casa é muito mais consequente do que ficar em casa. Mas também, né? Quer dizer, ficar em hotel. Tem hotel que são muito legais. Tem suas vantagens também. É. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos no coração. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.